Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer quem monta o melhor barco com itens da casa! E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, roda a vinheta! Super poderosa, super maluquinha, super poderosa, super maluquinha! E não esqueça de nos seguir aqui embaixo nos nossos Instagrams e nos nossos TikToks! Então, bora pro vídeo! Então, Manu, você vai ser contra mim! Eu não queria isso, não, mas você vai ter que ser... Você vai ter que montar um barco e eu vou ter que montar outro barco com itens da casa. É, só com itens da casa. Isso mesmo, só com coisas que tiver na casa e no caso é a casa nova! Então, bora, bora! Pessoal, eu pensei de ir assim no barco com espaguetes, porque tudo é na piscina, né? Olha, eu acho que eu vou fazer tipo um... Vou pegar esse... Esse aqui... Acho que eu vou enrolar um ou outro assim, olha! Tá, vai, vou pegar esse... Vou pegar esse aqui e esse... E agora eu amarro. Isso! Agora eu pego esse aqui e amarro esse aqui dentro desse. Isso! Agora eu amarro esse de novo. Tá quase acabando! Vou começar aqui no meu quarto. Eu pego esse aqui... Meu Deus, não acredito! Eu fiquei muito bem pra colocar isso, isso vai soltar! Meu Deus! Mas primeiro eu vou procurar alguma coisa. O que eu posso fazer, galerinha? Talvez eu posso pegar uma almofada e colocar aqui pra quando eu sentar eu não cair! Será? Vou testar aqui. Se bem por cima eu vou colocar aqui. E vou ficar assim. Isso porque eu vou ter que dar um jeito de eu boiar pra isso aqui. Será? Ah, bom, né? Mas vou procurar mais coisas. Tô aqui pra montar o meu barco e eu vou utilizar fita, garrafa pet e esse balde, essa bacia, essa bacia. E eu quero ver se vai flutuar. Eu acho que vai, né? Porque eu tenho uma ideia muito boa. Só que eu tô tipo assim. O que será que a Manoela tá fazendo pro barco dela flutuar? Como que ela tá construindo o barco dela? Isso eu não sei. Mas esse é o seguinte. Eu vou explicar mais ou menos a ideia pra vocês. Eu vou pegar essa fita e vou pegar essas garrafas e vou colocar aqui do lado e vou passar a fita assim, assim e assim. E aqui debaixo também. Aí o que vai acontecer? Eu vou simplesmente sentar aqui dentro. Sentar aqui e aí, boiar. Vai ser praticamente isso que eu vou fazer. Então bora começar. Agora eu tô pensando. Será que a Manoela está me vigiando pra tentar pegar a minha tática? Porque pra quem não sabe, tem outro balde deste também, né? Olha, vamos ver. Uma mais fina, né? Porque eu acho que essa fita tá muito pouca. Mas vamos ver. Vai ser assim mais ou menos. Olha, pegar aqui. Pegar aqui. Pegar aqui. E aqui tudo. Só que aí eu tô achando que eu vou ter que pregar mais embaixo. É, tô achando que não vai colar isso. Meu Deus, se não colar. A minha ideia foi muito ruim. Muito ruim. Tá vendo? A garrafa cai. Eu vou passar mais fita. E eu acho que eu vou gastar com isso tudo aqui. Só pode. Nossa, tá muito difícil. Vamos ver. O meu barco tem que ganhar. Coloca aí. Hashtag time da Milena ou hashtag time da Manu. Se os comentários estiverem desbloqueados. Só assim, né? Ah, já sei melhor. Vou cortar só depois. Eu já vou fazer assim direto, ó. Colocar aqui. E aí eu coloco aqui. E tem que ser maior a fita. Eu vou gastar isso aqui tudo. Olha aqui. Agora, acho que... Agora vai dar. Agora vai dar. Não tô vendo pressão de nada. Deixa eu deixar aqui. Ah, olha aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou pregar aqui embaixo essa fita. E aí eu vou virar e vou pregar... Eu tô achando que isso não vai dar certo. Vou colocar embaixo primeiro. Porque aí depois eu já trabalho com esses lados aqui. Olha, eu vou colocar embaixo as maiores, né? Pra poder, né? Pra vocês entenderem. Pra poder boiar mais. Boiar mais, né? Vamos lá. Então, eu quero colocar umas duas aqui embaixo. Vou pegar essa fita aqui. Ai, meu Deus. Isso dá muita agonia. Essa fita gruda muito. Vou colocar aqui primeiro. E vai ser assim. Assim que vai boiar. Quero ver se eu não vou cair pro lado. Por isso eu tenho que... Tipo assim. Coloquei uma pequena aqui. Então eu vou colocar as pequenas mais aqui. Pra, tipo assim, não colocar uma pequena e uma grande. Porque qualquer coisa eu posso cair. Porque a grande é mais pesada, né? Então, é isso aí. Tá ficando assim. Bem feio por causa dessa fita, né? Essa fita não está ajudando em nada. Eu tive uma ideia super ótima. Eu vou pegar a mala e colocar isso aqui e isso aqui dentro da mala. Então, bora lá pegar a mala. Ah, acho que eu vou deixar isso aqui pra lá. Vou deixar perto da piscina. Aqui, aqui. Vou deixar aqui. Nossa, velho. Agora eu estou com medo da minha lana vir aqui e pegar minhas coisas. Mas eu acho que ela não vai pegar não, né? Ai, não sei. Olha aqui. Eu não sei como eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou sentar aqui. E colocar a luz em volta pra eu boiar. Olha aqui. Mas é o seguinte. Eu vou pegar. Vou sentar aqui. Vou pegar as coisas e vou ficar assim. Vai! Boia! Vou tentar ter mais isso. Pronto. Deu. Agora é fechar. Acho que vai dar, hein? Ai, meu Deus. Pelo visto, eu estou acabando. O quê? Olha, eu acho que eu não vou usar essas duas garrafas. Porque eu coloquei uma, duas, assim. Com diferença de espaço bem grande. Mas eu acho que eu gosto mais assim. Porque se colocar essa maior que essa, vai dar diferença. Entendeu? De piso. Então, é isso aí. Está ficando assim. Se quiser colocar mais no fundo. Pronto, pronto, pronto. Oi, concorrente. Oi. Essa é a minha máquina do tempo. Oh? Sim. Então, o que você fez? Está bem engraçado. Mas é só uma mala e espaguete. Não, olha aqui. É uma mala. Aí aqui tem cada espaguete em cada lado. Aí eu vou sentar. Isso, se o espaguete te aguentar, né? Olha aqui. Obrigada. Tudo aqui é um, é dois, é três, é quatro. Então, tá, né? Eu vou explicar a minha. A minha é o seguinte. É uma máquina que eu fiz. Sabe aquele, tipo, desenho, sabe? Que tem aquele celular que solta fogo. Só que aqui não vai soltar fogo de verdade, né? Ah, tá. É tipo aquela coisa que voa, só que não vai voar. Foguete, foguete. Foguete. Aí ele vai ficar aqui, porque garrafa pet vazia boia. Então, eu enchi com várias garrafas pet. Eu vou sentar aqui dentro. E vou ficar assim, ó. Barquinho, barquinho, barquinho. Joram! Acho que você vai cair. Não, parece mil vezes o barco. Mais um barco do que o seu. É isso, olha, eu vou antes. Então tá, busquei primeiro? Não, pode ir primeiro. Olha aqui. Eu deixo, sei primeiro. Ha! Ha! O meu foguete vai ganhar! Mas vamos de... Empalpar, né? Empalpar, não. Pedra pra ver a tesoura. Jockey em pó! Jockey em pó! Jockey em pó! Jockey em pó! Ganhei! Você vai primeiro! Ha! 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 Tute, 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 tute! Ha! Ha! Tá bom! Ai, meu Deus! Tô com medo. Não sei se isso vai dar certo. Ai, vai! Não, não é mesmo se isso vai dar certo. Ai, meu Deus! Tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Ai, meu Deus do céu. Ai, mal, a maluquinha dela! Tá abaixando? Tão! Se o zíper dela vai estragar, vai. Só eu vou ficar com uma mala. Só eu? Nossa Senhora! Quero ver você boiar! Ha! 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 Vai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá, vai! Um! Meu Deus do céu! Dois! Você tá com dor essa mala! Três! E... Já! Não, meu Deus! Não, não, não! Não, não, não! Não, mas... Por um segundo eu achei que ia dar certo. Porque ela foi de você indo com o seu esposo e prancha mesmo. Eu achei também que ia dar certo, né, Mozi? Acho que tá bom. Deu certo, ela. Ela que caiu. Mas se ela quiser subir de novo, pode. Ela promessa. É, tenta aí. Tenta. É verdade? Bora, vem! Aeta um pouco mais pra frente. Vou pra cá. Agora tem que ser daqui brilhosa. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Agora com você, experimento! Não me deixa cair! Vou cair. Ixi! Ela é minha! Eu sou presa! De novo com o experimento, louco! Nossa! Ah! Esquei. Ai! Sobou! Ah! Eu vou pela segunda vez! Quer saber como é que eu vou agora? Quer saber como é que eu vou agora? Ah! Meu Deus! Meu Deus! Quer saber? Quer saber agora? Eu vou direto! Eu vou ser... Vai lá! Ai! 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 Socorro! Experimente! Porque eu não tenho que o senhor! Sai ali! Ai! Ai! Isso não vai funcionar! Não funciona! Não funciona! Ai! Eu não acredito! Não teria dado certo se fosse cordas. Nossa! Essa canta não presta! Nunca mais vou usar ela na minha vida! Nunca mais! Nunca mais! Então foi isso, galerinha! Espero que tenham gostado! E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações! Tchau, tchau! Já vi o experimento! Não deu certo! Pelo menos o meu! Deu mais um... Não, não deu! Na verdade não! O meu deu! Na verdade não deu! E assim, ela foi... BOOM! É verdade! Essa água tá muito gelada! Então eu vou correr lá pra cima e vou tomar um banho bem quente! Bye! 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 Bye!